Opa, salve, salve família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para conferir um novo jogo para mobile, na verdade é uma demo, mas agora está oficial na Play Store, do jogo The Record, né? Que é um jogo aí que, inclusive, saiu para PC aí, uma imagem aí muito realista e tudo mais. Ele chegou meio que uma adaptação, algo parecido para mobile, mas até então não tinha nada de mais, só ali mesmo o cenário. O jogo agora recebeu uma atualização, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. E agora, além desse cenário super realista que nós temos aqui, nós temos ali realmente uma gameplay, está vendo? Rolando ali, e a gente pode jogar, tem vários equipamentos para a gente jogar, várias armas, a gente joga com uma equipe contra outra dentro daquele mapa. Então, além desses gráficos ultra realista, o jogo adicionou também agora finalmente uma gameplay, para a gente poder estar jogando, como vocês puderam ver aqui, meio que o mata-mata. Está bem difícil aqui, os inimigos são bem interessantes. Os gráficos continuam bem realistas ali, ele tem uma pegada realmente de uma movimentação, né? Ele tenta simular muito algo real. Os gráficos também, as texturas ali, parecem serem texturas reais ali, né? E pré-moldadas ali, feitas ali para adicionar o combate ali. O jogo, eu consegui colocar aqui o gráfico no máximo. O jogo, além disso, também está com a configuração, né? Que você pode deixar tantas 60 FPS, melhorar o gráfico. Então, eles atualizaram bastante, e agora é de fato uma demo, né? Vocês estão vendo aí, estou pegando um pouquinho a mecânica do jogo. Eu estou com um tiro automático, eu não vi a configuração de tiro manual, né? Mas a gente pode configurar legal, o som das armas está bem realista também. E o ambiente, cara, é o mais realista possível, cara. Está realmente muito bonito. É lógico que ainda não é um jogo completo, como vocês estão vendo aqui, ó. A gente morre pra caramba, mano. Mas é um jogo que melhorou bastante, né? Essa atualização trouxe finalmente algo jogável, né? Então, ao invés de ficar só admirando aqui esses detalhes visuais bem legais do jogo aqui, um lance gráfico bem legal, a gente agora também pode jogar, está vendo? Eu tenho 12, eu tenho faca, eu tenho pistola, eu tenho várias armas agora para escolher, tá? Os inimigos tem uma inteligência artificial bem alta, até por não ser ainda, né? Provavelmente players contra players. Então, assim, os bots dessa demo aqui estão simplesmente fortíssimos, cara. Os caras matam a gente muito fácil. As armas estão bem fluidas, estão bem soltas, tem movimentação também, tá? É que no começo a gente acaba estranhando um pouco, porque a sense está alta, então eu não mexi na sense do jogo. Então, eu acabei estranhando um pouco, eu vou me adaptando mais no decorrer. Rola alguns bugs, como a gente pode ver, sai do cenário, acaba, inclusive, pegando uma parte do cenário por fora, mas quando a gente olha o gráfico assim, fiamente, está algo realmente muito bonito, cara, muito da hora mesmo, tá? E da última vez a gente só ficava, né? Tinha um cenário para explorar, olhar, poderia até atirar, mas não tinha inimigos. E agora, tantas configurações gráficas quanto inimigos foram adicionados. Vamos lá, agora a gente está pegando um pouco mais a manha aqui, da parada. E aí a gente vai conseguindo entender. Pode carregar a arma, tá vendo? Ele mostra ali até os inimigos ali, quem está vencendo, quem está perdendo. E por ser um mapa literalmente assim, reto, né? A gente meio que fica num confronto de frente a frente, né? Porque não tem como entrar, sair nas costas dos inimigos. É eles de frente para a gente ali. Eles vêm mesmo, mano. O jogo está... É lógico que a parte gráfica é muito mais realista, mas a gameplay até para a sua primeira aparição aqui, a sua primeira adição, né? Nesse DELMA do jogo aqui. Cara, está muito maneiro. Até que está bem gostosinho para jogar. É curtinho porque só tem esse mapa aqui, né? Essa construção aqui. Mas, cara, para o visual do jogo e ter adicionado essa gameplay aqui agora, tá, cara, muito, muito interessante isso aqui, velho. Tá realmente muito da hora. Para a gente olhar e ver isso aqui no mobile, cara. Está muito legal. E o mais interessante é que mesmo agora com a gente jogando, né? A gente com o controle total das ações todas ali, armas, movimentação bem fluida, o jogo não está pesando tanto, assim. Eles esquentam um pouquinho, tá? Principalmente porque eu estou jogando no máximo, estou gravando, mas não é algo absurdo. Tá? Então, assim, dá para ver que se você tiver um trabalho bem feito, você consegue colocar algo realista, como são esses gráficos aqui, e de uma forma em que pareça bem real ali, alinhada à gameplay e fique algo jogável. Então, você olha isso aqui, o visual do jogo está impressionante, está muito bonito. E, ao mesmo tempo, né, nós temos aqui ainda uma gameplay que, se eles trabalharem isso aqui polírem, podem virar realmente um baita jogo, cara. Sem sacanagem. Mas é lógico que precisa muito trabalho ainda, expandir mapa, criar novos modos, né? Colocar, de fato, um servidor multiplayer, para, de fato, a galera jogar realmente outros players aí. Mas, a melhora foi significativa, né, da demo inicial, onde era somente um mapa, eu nem trouxe vídeo aqui no canal por isso. Para essa daqui, que está algo realmente bem mais já pronto, né? E jogável, inclusive, né? Agora, a ideia aqui não é só ficar olhando esses cenários aqui bonitos, onde a água escorre na câmera e tudo mais, mas também jogar. E o que mais me surpreendeu é que ele está bem jogável, cara. Está bem legal, está bem gostosinho de jogar. Você domina as mecânicas ali, são muitas armas, muitos equipamentos. E você joga com outros, né, bots ali ao seu lado, outros inimigos controlados pela tendência artificial. E vocês vão juntos. E, cara, está uma parada bem na hora, mano. Está bem na hora mesmo a tendência. Não sei se eles pretendem fazer algo para lançar o jogo, só mostrar algo, detalhes de como o gráfico pode ser e tal, mas está bem interessante isso aqui, galera. Aqui, como eu expliquei para vocês, a gente tem como sair do jogo. Mostra ali todo o resumo da partida, tá? E a gente sai do jogo, caso a gente queira. E aqui a gente pode continuar aqui. Aí vamos entrando em outras partidas, né? Termina, a gente começa zerados, está vendo? Até tomei um teco ali. Começa zerados. E a gente pode também estar saindo ali para estar indo para o menu inicial e fica a critério da gente. Aqui a gente escolhe o que a gente quer fazer, está vendo? Tem todas as informações da partida. A gente sai. Ó, vamos aí. Porque eu quero mostrar as configurações para vocês rapidamente antes da gente sair, galera. Aqui, está vendo? A gente saiu do jogo. A gente volta aqui para o menu, está vendo? Temos o play, temos opções, temos créditos, temos como quitar o jogo, tá? E a gente também pode mexer no serve ali, ó. Aqui, como eu expliquei para vocês, beleza, nós temos opções gráficas. A gente pode mexer na sensibilidade, que não tinha. Os gráficos a gente pode deixar ali com gráfico no máximo, a 60 FPS, tá? Então, já temos configurações que vão se ajustar a praticamente todos os aparelhos, tá? Então, realmente, fica a critério de cada um fazer essas configurações. Então, eu acho a atualização muito interessante. Um jogo que visualmente é deslumbrante e que finalmente ganhou atualização legal. Tem uma gameplay fluida, solta, convincente. E agora, nós vamos aguardar se os desenvolvedores vão trabalhar na continuidade do jogo e torná-lo, de fato, um jogo. Para não ser só uma demo. Mas está bem interessante. Chamou bastante a atenção. Eu curti bastante o que eu vi aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui, galera.